Quando surge Família Palestrina, sejam todos bem-vindos ao canal dos Boca Paubeira, sejam muito bem-vindos. Já peço pra você que tá chegando aqui, deixa o like, se inscreve no canal, que isso é muito importante pra gente. Agora, todo dia, tem um vídeo novo aqui pra você assistir. Já ativa lá o sininho pra chegar a notificação pra você. E o assunto hoje é mais uma joia da base, Estevam, que tá sendo muito assediado pela Europa, né Leandro? Família Palestrina, quando surge, bem-vindos todos vocês aí ao canal dos Boca Palmeiras. Dom, Skipper, um abraço pra todos vocês. Mais um vídeo começando de algo que já não é novidade no futebol brasileiro. A gente colocou aqui com o título, hoje tá saindo em um monte de lugar esse interesse do Chelsea pelo Estevam, mas assim, o Chelsea tá interessado no Estevam hoje, mas assim, já teve o interesse do Barcelona, tem conversa já com outros clubes. O Estevam é um jogador assediado. Então assim, a minha primeira cara desse vídeo aqui é que hoje tá todo mundo colocando essa questão do Chelsea e não sei o que, não sei o que. Proposta pro Estevam, Dom, é isso que eu tô querendo passar nesse vídeo aqui. Vamos falar sobre o caso do Chelsea em específico, que a gente vai citar a fonte, que a gente viu as coisas, né? Não chegou diretamente pra nós, a gente tá vendo na internet, trazendo aqui pra vocês. Não é novidade pra ninguém que jogadores que estão estourando no futebol brasileiro há muito tempo são extremamente cobiçados o ano inteiro. O ano inteiro. O Hendrik foi lançado e já foi vendido por uma pancada pro Real Madrid, né? Isso já vem acontecendo há muito tempo. Você pega outros jogadores de outros clubes, você pega o Flamengo, você pega o Santos, por exemplo, você vai ver que isso está acontecendo. Mas vamos falar do Estevam no vídeo de hoje, que é a bola da vez. Estevam que, na minha opinião, cara, é um jogador que há pouco poderia ter que parar no Barcelona. Eu acho que isso pode acontecer. E a gente pode conversar aqui se o Palmeiras deve negociar, não deve negociar. Sendo que eu acho que é uma coisa muito difícil de segurar, velho. Muito difícil de segurar. E eu vou falar mais pra vocês. O Palmeiras talvez vai se incomodar com o que eu vou falar. Dependendo da grana, cara, é por aí, velho. É por aí. É difícil segurar um jogador assim, velho. É muito complicado. O jogador começa a despontar demais. Eu gostaria de ver, pelo menos, o Estevam estrear de verdade no time profissional. Houve a estreia no último jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, legal, que ele praticamente não pega na bola. Gostaria de ver o jogador estreando no futebol profissional. Agora, segurar uma joia dessa, Dom Mucalini, chega aquele caminhão de grana da Europa, meu amigo. Não adianta, velho. Não adianta. É, eu falo há muito tempo. É muito difícil a gente competir com a Europa em questão de dinheiro. Muito difícil. O caso do Estevam é muito parecido com o caso do Hendrik, né? Que foi pro Real Madrid. O Real Madrid comprou o menino com 16 anos por 400 milhões de reais. O Estevam, caso seja vendido, e acho muito difícil segurar o Estevam, que pra mim pode ser um garoto com mais potencial que o Hendrik, hein? É uma opinião minha. Pode ser um jogador com mais potencial que o Hendrik. Mesmo ele sendo vendido, o sonho que o Leandro tem vai ser concretizado, porque ele vai jogar no profissional no mínimo até completar os 18 anos, que é o que a lei permite pra ele sair. Só que, cara, a gente vê muito isso. A gente vê muito isso de jogador saindo muito cedo, indo pra Europa, caminhão de dinheiro. Eu não quero falar do Palmeiras agora, eu quero falar do jogador primeiro. Será que o jogador indo tão cedo assim vale a pena? Cara, a gente vê tantos jogadores indo pro Real Madrid, indo pro Barcelona, chegando lá novos, são emprestados pro Barcelona B, são emprestados pro Real Madrid B, e acabam não jogando, por sair muito cedo. O Neymar, hoje, é minha opinião, desculpa quem é contra, mas hoje o Neymar, há muitos anos, o Neymar é o melhor jogador que o Brasil tem. Disparado, na minha opinião. Disparado. E o Neymar saiu mais velho, saiu com mais de 20 anos até. Então, eu acho que pra carreira do jogador, ele deveria pegar um pouco mais de bagagem. O caso do Gabriel Jesus, ficou um pouco mais de tempo aqui. Gabriel Jesus jogou 15 pelo Palmeiras e jogou 16 também, com mais idade. Cara, mas é muito difícil segurar. É muito difícil. E você falou uma coisa agora que a gente tem que explanar. Putz, depende da quantidade de dinheiro, não tem como segurar. Concordo. Um, pelo jogador e empresário do jogador. Dois, cadê o dinheiro, cara? Cadê? O Palmeiras contrata, vende o Hendrick por 400 milhões de reais, só que os valores assustam. Então, puta, é muito legal. Muito legal fazer muito dinheiro com a base. Agora o Palmeiras acabou de vender Arthur e o Kevin milionários, 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 milionários. Só que aí, mano, o que vai acontecer com esse dinheiro? Porra, o Palmeiras vende muito bem agora, ultimamente. Tem vendido muito bem e tem feito muito dinheiro. Só que não tá aparecendo o retorno desse dinheiro. Por exemplo, Palmeiras com a venda do Hendrick concretiza isso, 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 isso e isso. Boa, boa, boa. Entendi, entendi. Então, cara, pô, legal. Estevam vai... A família dele tá resolvida, o jogador tá resolvido e tal. Mas e o Palmeiras? Parece que falam em torno aí de 60 milhões, o Palmeiras tem 60 milhões de euros. É, 300 milhões de reais, 320 milhões de reais. 320 milhões de reais, o Palmeiras só com 70% disso. Mas e pra onde vai esse dinheiro que vem pro Palmeiras? É isso que eu acho, essa transparência que eu acho que falta, cara. Eu sei, só que assim, por exemplo, os jogadores do Palmeiras acabaram de prorrogar o contrato com aumento salarial. Por exemplo, coisa que acho que a maioria não sabe aqui, foi divulgado há pouco no GE, a gente falou isso agora no podcast lá no GE, por exemplo, rolou a atualização do BID, né? O Zé Rafael com contrato prorrogado e um aumento salarial. Então você pode ter certeza que o Palmeiras vender esses jogadores também proporciona a manutenção de um elenco forte, tá? Eu entendi o que você falou e eu concordo com você. Só que não é que faltam só as coisas serem um pouco mais claras, mas dá pra gente buscar. Só pra galera entender, vou só ler aqui a informação que tá circulando por aí, né? Que a gente vai averiguar mais, vai trazer pra vocês no bate-boca, mas a pedida do momento é a multa recisória, que é de aproximadamente 60 milhões de euros, o que significa quase 320 milhões de reais na cotação atual. Desse valor, o Palmeiras tem 70% e os outros 30% seria na mão da família do atleta. Que bela grana, hein, Don? Imagina 30% dessa grana aí, tá bom, hein? Ô, louco, cara. Vai ficar parecido com a sua conta corrente, né? Fica parecido com a sua conta corrente. Ô, mais ou menos por aí. Só que é o que eu tô falando pra vocês, gente. Isso daí tá circulando, dessa movimentação aí do Chelsea e por aí vai, mas precisa entender a vontade do jogador e os outros clubes europeus que vêm com unhas e dentes pra cima dessa galera, né? Em 2022, se eu não me engano, o PSG, por exemplo, queria levar Hendrick e Estevam, os dois juntos. Os dois juntos. Barcelona e Estevam já namorando há um tempo. E agora é o Chelsea. É que aí estourou aí, né? É o que os palmeirenses não param de falar. Agora eu vou falar uma parada pra você, velho. Pra mim, infelizmente, é a realidade do futebol atual, entendeu? Ele vai acabar jogando pelo Palmeiras, que só pode sair com 18 anos e ele tem 16. Vai ser o mesmo caso do Hendrick. Vai ser vendido e o Palmeiras vai faturar com isso, cara. É negócio, bicho. Não tem muito que a gente possa fazer. Eu concordo. Agora eu pergunto pra você. Você hoje, hoje, Leandro, hoje, você hoje, nesse momento, você é a favor dessa venda? Vamos pensar que o Chelsea tá hoje reunido ali com a presidência do Palmeiras. Quero comprar agora. Você, você vai assinar. Você venderia ou não? 320 milhões de reais, cara. São 80 milhões de reais a menos do que a negociação do Hendrick, mano. É, 80 milhões é muita coisa. É, muita coisa. Mas é muito dinheiro. Acho difícil recusar, cara. Acho difícil recusar 320 milhões de reais. Cara, eu não consigo. O porquê eu sou contra? Porque todas as vendas que o Palmeiras tem feito, cara, eu não consigo fechar a matemática nessa manutenção do elenco, Leandro. A matemática não fecha. Porque são 400 do Hendrick, 80 do Arthur, que pode virar 96, uma bala no Kevin, um monte de premiação aí, que, meu, muita coisa... O que acontece são escolhas erradas. Exato. Se você pagar de salário, vamos pensar pro time titular, time titular, um milhão pra todo mundo, uma média, um milhão do time titular pra todo mundo, mesmo assim, velho, mesmo assim, sobra muito e sobra muito, muito, muito. Então, repito, ou erros de gestão, que é o caso... Não tô falando mal do Flaco Lopes, pode até ser um jogador razoável e tal, mas ou pagar o que pagou por um jogador desse. Enfim, mas pra você, então, você é contra negociar por esse valor? Sou contra... Não, não é uma questão de valor. Eu sou contra... Sou contra negociar por um jogador da cidade, pode agregar muito, muito. O Hendrick, cara, foi um cala-boca pra mim, tá? O Hendrick foi um cala-boca pra mim, eu acho que eu nunca falei isso. Quando o Hendrick foi vendido, mano, todos nós palmeirenses, a grande maioria falou, mano, bom valor, talvez o Hendrick nem vai jogar tudo isso. Hoje tá todo mundo desesperado porque o moleque vai embora. A partir do momento que ele se adaptou ao futebol profissional, adaptei, tô aqui, acabou. Acabou, o Hendrick jogou. Meio brasileirão, vai jogar mais um paulista, tchau. Só que é uma grana, é uma grana que não dá pra recusar. 400 milha não dá pra recusar. Tá, mas eu acho que... Nós vamos sentir falta do Hendrick, vamos, mas o Palmeiras tem... A gestão tem que ser inteligente, tem que ir, tem que contratar uma outra peça. Você acredita, né? Que é o ponto que você tá falando. Não acredito. Não acredito. Mas é o que você tá falando. Mas não tem como a gente negar que o modelo do futebol brasileiro e europeu é esse. O jogador da base estoura, se vem uma paulada, vende. O modelo é esse. Cabe à gestão saber gerir esse dinheiro que entra. É mais simples do que parece, cara. São os dois pontos. Eu não aceitaria a venda simplesmente por causa dessa gestão que, na minha opinião, não mostra o que faz com o dinheiro realmente. Então, é só por isso que eu não venderia. Eu quero o futebol do Palmeiras brilhando. Eu acredito muito no Estevam. E não acredito nada na diretoria com dinheiro na mão. É, eu não concordo com você pelos moldes do futebol mundial atualmente, tá? Se pintar uma paulada e força significativa pro Palmeiras, o jogador quiser vazar, não vai ter muito o que fazer. Mas, família Palestrina, esse vídeo é pra entender a opinião de vocês. Como sempre. Como sempre. Concorda com o Dom? Concorda comigo? Não concorda com nenhum dos dois? Existe uma terceira linha? Uma terceira opção? Por favor, comente aqui. Coloca nos comentários que o seu comentário vale demais, beleza? Todo dia um novo vídeo. Ah, lembrando, hein? Supercopa tá definida, hein, rapaziada? Dia 4, domingo, às 16 horas, no Mineirão. Finalmente dá pra programar uma viagem. Avante palestra.